Tá gravando? Penso uma coisa difícil na botar com o Rester Juninho. Cara, erra demais, meu. Moço, vamos aperfeiçoar a coisa. Gente, eu quero agradecer a você que nos curte, a você que nos acompanha, que tem compartilhado o nosso material aqui do OST TV do blog Barreiras Notícias. Pra mim é sempre um privilégio muito grande. E agora, vou fazer aqui um rápido comentário sobre a política em alguma cidade aqui da região. A começar por barreiras. Barreiras, a nossa cidade polo, né? Como dizia Jusmaria, a nossa cidade mãe. Nós aqui não temos lado, viu gente? Eu falo o nome de pessoas aqui, eu falo o nome de quem eu quiser, tá bom? Eu não tenho partido político, não sou preso a ninguém, eu falo o nome de quem eu quiser. Portanto, Jusmaria dizia que Barreiras é a cidade mãe. E na verdade é, porque se eu não me engano, 26 cidades dependem aqui da nossa cidade. Ela abastece 26 cidades e até cidades do Goiás e também do Tocantins, ok? E nós, como sempre, é sem corte e sem maquiagem. Nós não maquiamos, não preparamos cenário, sim. Eu não minto não, tá? Ontem e essa noite eu passei mal. Cara, ontem eu achei de pedir uma marmita. Uma pessoa me indicou uma marmita, que eu pedi a marmita. Cara, penso uma comida infernal. E eu ainda insisti de pedir carne cozida e churrasco. Parece que a carne foi assada na sexta-feira. E aí guardaram o resto da carne sem sal, sem gosto e sem sabor. Passei mal. E sem falar que pra mastigar essa carne, viu, Juninho? Quase que a chapa caiu. Ou comidinha complicada. Mas já passou. Nada que um chá de bordo não resolve. Gente, a política aqui em Barreira, o governador esteve aqui recentemente, falou durante a inauguração da Policlínica que a disputa eleitoral deste ano vai se dar entre os dois nomes. Zito e Tito. O vídeo tá aí nas redes sociais. Não vou mostrar aqui, porque você pode pesquisar aí nos grupos que vai estar o governador Rui Costa fazendo essa declaração. Esta movimentação, esta fala do governador causou um remboreço. Causou um remboreço. Gente de Salvador me ligaram. Ligado. Há um deputado ou deputada. Não vou falar aqui pra não dar pista muito. Preocupado com a fala do deputado. Do governador. E o presidente também do PSC, doutor Marcos Pires, em contato conosco, disse sem meias palavras que o PSC vai ter candidatura própria agora nas eleições. Ou que chova ou que faça frio. Vai ter candidatura própria aqui em Barreiras. Vamos esperar pra ver, né? O PSC disse que na outra eleição, na eleição passada, que também teria candidato, acabou se rendendo ao atual prefeito Zito. E apoiou Zito na época. Diz que deu com os burros na água e que agora vai ter candidatura própria. E diga-se de passagem que o partido também está recheado de candidato. Mudando agora de figura, o candidato César do Mercado Prado. Eu veiculei o vídeo aqui. Teve uma repercussão grande, viu, Juninho? O vídeo do homem bombou. Eita, bichinho, que bom. Parabéns, viu, César? Agora já está partido, viu, gente? Ele veio aqui e não tinha partido. E agora já está com partido. Amanhã ele vai estar aqui conosco falando qual foi o partido pelo qual ele escolheu. E pelo qual ele vai sair como candidato a prefeito de Barreiras. É outro também, que eu não sei se vai até o final, viu? Eu não tenho um papo na língua. Eu falo que eu não sei se vai até o final. Eu acredito que vai. Do jeito que ele é meio birrento. E a maneira dele ser assim, meio tímido, meio pacato, passa confiança pro povo. E eu acredito, viu, Juninho? Juninho, fala com tu, rapaz. Homem. Você tem que me dar atenção, Juninho. É, Juninho, está sorrindo. Sorri não, Juninho. Pode ficar na sua aí, boa. Tá bom, gente? Juninho está aqui, o nosso cinegrafista. Gente boa. Então, o César do Prado já tem até candidato a vereador, pré-candidato a vereador ligado a ele. Também está correndo atrás disso. Está correndo contra o tempo pra montar uma base, pra construir um grupo pra vir como candidato. Então, Zé Barbosa é o candidato do Doutor Marcos Pires pelo PSC. também durante a cerimônia de inauguração da Policlínica, Nilza Lima, que vai vir candidata pelo PT, também vai ser candidata aqui nas eleições deste ano. Provavelmente pra prefeito, viu? O PT também teve uma vez aqui que teve candidatura própria e da outra vez se rendeu. Veio como vice. Não sei agora como vai ser. Eu só não sei como vai ficar a situação. A deputada Júlio Maria Oliveira já decidiu que vai apoiar o prefeito Zito. Diversas vezes ela já soltou matéria aí nos blogs dizendo que vai apoiar Zito. Eu acredito que esse apoio vai até o final. Mas como na política acontece coisa, eu não sei. Como diz Edson Gomes, na calada da noite acontece coisa. Aí eu digo assim, na política acontece coisa. E quem tá vivo é quem pode ver. Aí quem não apoiava passa a apoiar e quem apoia deixa de apoiar. A política é um vira e mexe. Por isso que tem gente que não gosta de políticas. Mas eu não tenho nada contra. E quem não gosta, por favor, não se sinta atingido. Já o deputado Antônio Henrique Júnior, eu não sei como ele vai ficar nessa situação. Porque como ele faz parte da base do governo e o governo declarando o título como candidato, oficial, eu não sei como vai se dar. Eu não sei se o governador vai deixar ele livre pra opinar. Não vai influenciar, não vai intrometer tanto na política que de barreiras. Eu não sei como vai se dar. Eu só sei dizer uma coisa, viu Júnior? Eu estou aqui com um galão de gasolina pra jogar fogo nessa fogueira. Porque com nós é assim. É sem corte, sem maquiagem. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui fazendo comentário aqui só de barreiras. amanhã eu volto. São Desidério está tendo rebuliço. Catolândia é outro rebuliço. Cristópolis está pegando fogo. Na cidade de Angical a coisa está acirrada. Em Cotegipe temos lá mais de dez candidatos a prefeito. A coisa está voando lá na cidade de Cotegipe. Em Riachão tudo indica que vai ter apenas três candidatos. vai ter o atual prefeito Miguel Crisóstomo que é o atual prefeito. Vai ter o prefeito o candidato o Ademir que vai vir candidato também dessa vez que é o filho do Antônio Américo um cara top lá que vai vir candidato que foi prefeito se eu não me engano por dois ou foi três mandatos. É irmão também do ex-prefeito não é o nome dele? Não é o nome de Juninho. O homem é tão famoso que eu esqueci o nome dele aqui agora. Amanhã eu falo pra vocês o nome do prefeito lá do ex-prefeito. Esse aqui é advogado mora em Brasília e lá em Formosa também vamos fazer o comentário sobre Formosa. Se você tem notícia e informação gente manda pra mim aí no nosso zap o nosso zap está disponível tá bom? E pra mandar seus comentários nós queremos estar aqui com nos ajuda a fazer um comentário retalho de Luiz Eduardo Baianópolis Baianópolis Jandira não quer abrir mão não viu Jandira tá acirrada vai vir pra reeleição lá tem Weber Febrônio tem Adriana Amarante tem também agora a esposa do Mazinho da cidade de Itabocas do Itabocas não é de como é o nome Juninho? De Brejolândia você é um desinformado Juninho você não sabe de nada moço vamos estudar política Juninho aí Baianópolis lá a disputa vai ser boa tá gente no próximo vídeo nós vamos estar comentando mais sobre política mas eu peço a você que por obsequio por gentileza gente me ajude mandando seus comentários seus parecer os pareceros aí da vossa cidade aí como é que estão os bastidores pra nós estar comentando aqui e caso você queira vir falar comigo aqui sem corte sem maquiagem a luz da democracia o espaço está franqueado viz Juninho fiquei ceguinho essa luz assim de vez deixa a gente meio norteado Jorge Mota está em Tocantins é lá na na comissão lá discutindo o rio azul aquele rio maravilhoso rio azuis né e eu sei que é isso aí então no próximo vídeo nós vamos estar comentando aqui falando de mais cidade aqui do nosso querido oeste e eu peço a você que nos ajude que contribua para que nós possamos estar fazendo comentário com mais com mais bagagem logo vamos estar comentando sobre vice logo vamos dar o nosso parecer sobre quem ganha para velhador como quem não ganha e eu não tenho nada a ver com quem ganha e quem perde tá bom se você vai ganhar a reeleição pouco me importa tá bom é o povo que vai escolher e o povo tem um governo que merece tá bom se vai ser Jusmaris se vai ser Tito se vai ser Antônio Henrique Júnior eu estou pouco me lixando eu quero que ó vê a nossa cidade melhor um forte abraço para você viu gente vamos parar Juninho tá bom Juninho aqui assim sem corte sem maquiagem fecha a conta e passa a régua